O ano mal começou e as salas do Colégio Adventista de Sorocaba já estão movimentadas. Caderno na mesa, caneta na mão, tudo isso para não perder nada do que está sendo ensinado. Aí você pode até pensar, as aulas começaram bem cedo, só que dessa vez quem está sentado aprendendo são os professores. Este é um encontro que reúne todos os funcionários e a administração que compõe as sete unidades da Rede Educacional Adventista na região sudoeste paulista e tem como objetivo a capacitação de todos para os desafios do novo ano letivo. Quando assiste um treinamento como esse, você percebe para que rumo seguir. Então você junta o que você já conhece, mais do que a igreja, a missão espera da gente, então fica fácil a gente fazer o que de fato Deus espera de nós como profissional na área da educação. Foi preparado um dia de atividades, dinâmicas e palestras, uma delas orientada pela psicóloga Kátia, que alertou sobre os cuidados que se deve ter com os celulares e o comportamento nas redes sociais. A pessoa bem instruída, ela vai se portar de uma maneira mais ética e ela não vai correr o risco de perder o trabalho ou se envolver numa situação desgastante, profissionalmente falando, em função de deslizes no ambiente virtual. Então por isso que é importante que a gente trabalhe com a prevenção. Para os professores, esse encontro foi ainda mais necessário. Eles se reuniram para participar do planejamento pedagógico, que nesse ano, trará o método de ensino unificado. E o professor Adolfo, em sua palestra, frisou a relevância do papel daquele que transmite o conhecimento na rede adventista. Na mão dele está o método, está a técnica, está o conteúdo, está o modo de conduzir o aluno, de prepará-lo para a vida, não apenas de prepará-lo para as provas, mas dar-lhe fundamento para uma vida significativa. De tal forma que o professor e a professora estão na linha de frente do processo pedagógico e são muito importantes. Acredito que o professor é um catalisador, não só do conhecimento, mas assim também do plano da salvação de Jesus. Final de aula, tudo notado, mas é sempre bom daquela revisada e conferida. Daqui para frente, é só colocar a matéria do dia em prática. Tivemos aqui hoje bom treinamento, bons palestrantes e, claro, uma motivação espiritual. Tenho certeza que saímos daqui hoje bem mais enriquecidos do que aqui chegamos. E eles irão trabalhar e também cumprir na sua esfera, na sua matéria, no seu setor, a contribuição que eles darão, não só academicamente, como de maneira de influência, de estilo de vida para transformar as vidas que estão sob suas orientações. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto